A Persona Cara, Persona Ele é um jogo que você Persona é uma série Que a melhor coisa dele provavelmente é o character design E o dating sim Eu me interesso muito pelo fato de você conseguir Namorar qualquer garota do jogo E o objetivo do jogo Ser esse, você relacionar Na vida real nem todo mundo consegue Encontrar uma namorada Encontrar um parceiro E você ter alguém Pra você chegar E repartir o mínimo de amor possível Mesmo que seja no videogame, é algo belo Obrigado Persona